E aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Bruno do canal Games Indie. Hoje eu tô trazendo aqui um videozinho bem rápido pra vocês, pra mostrar duas construções que eu fiz no server do meu amigo Park Player. As duas construções são essas aí, que eu fiz ontem, esse pseudo-mill housing, um novo bruneco aí pra coleção de construções que eu não sei o que que é. Mas eu tava inspirado pra construir, ele tweetou que tava com o server dele aberto, eu entrei lá e em questão de 10, 15 minutos eu construí. Esse bruneco aí, e hoje, de novo, ele tweetou e mais uma vez eu entrei no server dele e hoje eu construí esse dragãozinho. Eu tava inspirado pra construir um dragão e eu construí esse dragão, cachorro, rato, comedor de pimenta da Jamaica. Olha, que bonito. E eu achei que ficaram duas construções bem legais, assim, claro, não ficaram tais como as construções que eu tenho no mapa Terra dos Dragões. Mas afinal de contas eu tinha pouco tempo pra construir, tava no meu horário de serviço, então foi coisa boba mesmo. Era um tempo que eu tava sem fazer nada. E com 15, 20 minutinhos ontem e hoje eu construí essas duas construções 3D que eu achei que ficaram bem legais, pelo tempo que eu tinha pra construir. E por também não ter nenhum, nada assim pra poder tá me inspirando pra construir, já ficou bem legal. Foi bem livre mesmo, foi uma arte livre, assim, eu não tinha modelo nem nada pra poder fazer os dois. E eu gostei bastante do resultado. O server do Park Play, como vocês podem ver, ainda tem poucas construções, mas tem construções aí que eu achei muito épicas, galera. Eu gosto muito de pixel art, infelizmente não tá carregando aí, mas esse pixel art do Batman ficou bem legal, do símbolo do Batman. Eu pelo menos gostei bastante. Aquela pirâmide que eu entrei também eu gostei muito. Mas a que eu mais gostei, cara, foi esse Slenderman, tá muito show. Olha o nome aí de quem construiu, ó. Esses três aí, parabéns, construíram, ficou muito legal esse Slenderman. Ficou show de bola, a sacada também de colocar as árvores em volta dele. Achei que ficou muito show, muito maneiro. Slenderman é um jogo que tá... é uma lenda, né, e um jogo que tá fazendo muito sucesso ultimamente. O jogo Slender foi feito no Unity 3D, e isso é bem legal, isso é bem maneiro. Essa construção eu achei épica demais. Tem também essa árvore aí da torre do Dragon Ball, né, que é a torre infinita lá. Também tem essa árvore gigantesca. Vamos dar uma olhadinha, vamos ver o que tem lá em cima. E hoje eu tava, assim, pensando também se alguém mais tiver algum server de Minecraft, que rode Minecraft assim, like a Jack Sparrow, sabe, né, se vocês tão me entendendo. Se você tiver o IP desse server e quiser me passar, tipo, pelo Twitter, ou aqui mesmo pelo YouTube, pode ser que num dia que eu esteja inspirado eu também passe lá e dê uma construidinha. Se você deixasse assim você quiser. Ó, chegando aqui no alto. Se você chegou aqui, sabe... Ah, vai, vai pra tomar banho. Oi, vamos cair, vamos cair. Buf. Mas, de qualquer forma, olha, olha que massa, cara. Véio, eu sou fascinado por montanha-russa, cara. Eu que não sei construir. Ó, também tem um moleque de neve, olha que massa, véio. Essas aqui eu não tinha visto, não. Show de bola, cara. As construções são muito legais. Não, não, eu tô gostando mesmo, sério. Olha o tamanho desse trem, velho. Tá doido, tá costando ter que carregar. Nossa, muito louco, velho. Eu sou apaixonado por montanha-russa. Pelo que eu não tenho paciência pra poder construir no meu mapa, velho. Se eu tivesse, eu ia fazer algo épico desse jeito, olha. Nossa, tá lagando, mas tem motivo pra tá lagando. Nossa, gigante demais, velho. Nossa, tem que ter muita paciência pra fazer um trem desse. Eu não tenho mais, não. Ai, ai, ai. Mas é isso aí, galera. Então, mais uma vez falando, se você tiver algum server e quiser algum dia que eu construa lá, é só deixar seu IP comigo. E se o server for direto, né, aí vai ser mais fácil. De qualquer forma, também, eu vou deixar aqui o Twitter e o canal do Park Player, que eu aconselho você tanto a estar indo no canal dele, vendo os vídeos dele, quanto também a estar seguindo ele no Twitter, porque, infelizmente, o server dele não é de IP fixo. Então, toda vez que ele abre o server, tem um IP diferente. Ele costuma twittar pra gente poder entrar lá e brincar um pouco, construir um pouco. E é bem legal, é bem maneiro. Eu aconselho vocês e é um, por enquanto, assim, um local onde vocês vão mexer com mais facilidade, né, construindo, fazendo qualquer coisa lá do tipo. Ó o Kratos aí, ó. Acho que as costas dele aí, né. Deixa eu ver a frente. Ó, show de bola, véi. Massa, hein. Então, eu vou deixar aqui o canal e o Twitter do Park Player, caso vocês tenham gostado das construções e queiram conhecer o server dele, tem que seguir ele no Twitter, porque aí ele twitta, geralmente, na parte da tarde, ele twitta lá o IP do server. Aí vocês vão poder entrar e vão poder construir. Se eu tiver lá, a gente pode interagir um pouco, conversar um bocado e até construir um junto, se vocês quiserem. Mas eu vou terminar o vídeo por aqui. Foi só um vídeo rapidinho pra mostrar essas construções e esse dragão que eu achei que ficou épico demais, parecendo um avião olhando ele aqui de cima. É isso aí, galerinha. Valeu. Fui. Até o próximo vídeo. Ó lá, o dragão... rato... comedor de pimenta da Jamaica. É isso aí, galerinha. É isso aí, galerinha. É isso aí, galerinha. 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 Galerinha.